Arcebispos e bispos brasileiros levam adiante o processo sinodal proposto pelo Papa Francisco com as escutas diocesanas. Cada igreja particular tem a missão de ouvir as bases, entregando ainda neste ano uma síntese à CNBB. O processo sinodal, iniciado no fim de 2021, percorre cada etapa passando por dioceses, países e continentes até o sínodo mundial de 2023, em outubro, no Vaticano. Uma proposta inédita incentivada pelo Papa Francisco. A reportagem é de Paulo Júnior. Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, elogia a caminhada histórica da Igreja no Brasil para este processo sinodal proposto por Francisco. A Igreja do Brasil tem essa experiência das assembleias pastorais, ela já tem essa experiência de ouvir o povo, de ouvir os diversos setores do povo de Deus. Mas nós estamos levando adiante a proposta do sino de Papa Francisco, estamos no processo de escuta das comunidades e das paróquias. Dom Valmoro Oliveira de Azevedo, presidente da CNBB e arcebispo de Belo Horizonte, elogia a adesão das dioceses brasileiras no processo de escuta sinodal. Nós estamos muito esperançosos, sobretudo verificando a grande movimentação que está existindo por parte de todas as dioceses e o desejo do povo de Deus de contribuir em sintonia bonita com esse sentimento e essa indicação do Papa Francisco. Dom Agamemilton Damascena, bispo de Rubiataba, Mozarlândia, informa que a diocese está ampliando a escuta para integrantes de outras religiões. Já tivemos um encontro, um diácono especificamente se reuniu com um pastor de uma igreja evangélica que fica ao lado da igreja matriz católica, somos vizinhos e não se conversava. O sino do foi ocasião então para as duas igrejas se encontrar e conversar e eram vizinhos, são vizinhos, as igrejas são ali coladas. Então o sino está sendo uma benção para nós todos. Dom Francisco Lima Soares, bispo de Carolina, acredita que a campanha da fraternidade deve estar em sintonia com a proposta de sinodalidade incentivada pelo Papa. Porque as críticas que nós fazemos à educação, em alguns momentos na história, que ela foi aquela que legitimou situações difíceis e às vezes até mesmo de exclusão de pessoas como Platão, como Rousseau, como Bourdieu, que dizem que ela é para alguns e não é para todo mundo. Então a igreja quer retomar isso para dizer que ela acredita nessa utopia realizável, que é possível ter uma educação que seja para todos. Dom Lindomar Rocha Mota conta que as escutas na Goiana São Luís de Montes Belos começaram. Os leigos estão falando, estão se reunindo nas paróquias. Em breve, já estamos recebendo os primeiros resultados dessa pesquisa, desse encontro, nas foranias, para começarmos ali a processar e também chegarmos às primeiras conclusões. Dom José Moreira, de Januária, anuncia início das escutas na diocese em março. Olha, eu estou acompanhando com os seus julgados forâneos, os julgados forâneos, então estou acompanhando. Cada um, a gente faz reunião virtual e tudo, estamos acompanhando. Dom Francisco Rodrigues diz estar animado com o processo sinodal em Ipameri. A diocese se envolveu, abraçou a proposta do Santo Padre e o Papa e a gente quer caminhar como igreja, comunhão, participação e missão. Dom Fernando espera que seu sucessor leve adiante o processo sinodal. Nossa época de 46, somos 14 bispos aqui no Brasil, então estamos assim apresentando o Santo Padre e colocando à disposição as nossas dioceses. Mas acredito que logo, logo já se inicia o processo para a escolha do novo bispo também de Itumbiara. Amém.